Olá pessoal, os trancos e tibiar para o mês de Maio, por isso, eu tinha aqui uma pilha de livros, assim, nesta altura, alguns são continuação de coisas que eu estou a ler, portanto, há outros que não. Bom, eu queria começar primeiro por um livro que eu já vos falei, portanto, o Christine, do Stephen King, que é a leitura conjunta, se eu me recordar deixo o link para o vídeo que eu fiz sobre, não sobre o livro, mas sobre a leitura conjunta. Outra leitura conjunta é continuar a ler O Senhor dos Anéis, porque este mês, portanto, é em Maio, não sei se vamos avançar muito mais, portanto, e juntamente com O Senhor dos Anéis. O Reader's Companion, e espero ainda começar em Maio, o... não sei como é que se chama... The Treason of Isengard, que é mais o segundo volume do... The History of Middle-earth, ou o próximo livro. Depois, espero... Continuar o Great Expectations, do Charles Dickens. Se irão começar em Maio, o... Around the World in 80 Days, à Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, faça para Junho. Eu disse que isto era a minha TBR de Maio, isto é a minha TBR de Junho. Enfim... E agora, os livros que eu ainda não falei. Eu já andava para ler este livro já há algum tempo, e a opinião da Ana, do The Phoenix Flies, o canal, fez-me dar um salto deste livro para a TBR deste mês. Portanto, o Deus das Moscas, do William Goldling, esta edição é aquela edição dos livros da RTP, que é o único livro que eu tenho nesta edição, que não são nada caros. Este livro custou 10€. Não comprei agora, já comprei o ano passado, há 10 anos. E é melhor, não vi o que comprei, foi uma oferta. Eu já tenho alguma curiosidade com este livro já há bastante tempo, e eu gostou-me ainda mais o apetite quando vi uma talk com o Stephen King, que falava muito bem deste livro, com um spoiler pelo meio, porque o Stephen King tem uma política um bocadinho como a minha de spoilers, mas não faz mal. Eu já sei o final do livro, basicamente é isso. Ou a cena final do livro. Não importa. Mas tenho interesse em ler o livro e quero lê-lo agora este mês. The Woman in White, pelo que é Collins. Eu fiquei completamente convencida a ler este livro. E, portanto... Nossa, não vai ser das primeiras coisas a pegar, mas é um livro que eu quero começar agora em Junho. Um livro que também saltou para a minha TBR. Quer dizer, ele já estava na minha TBR no início do ano, e eu decidi que é agora. Eu tenho que conhecer a escrita desta autora, porque vai ser um livro dela em Outubro. E eu já, eu sigo o Savage Reads, acho que é assim o nome do canal dele. E ele fez uma opinião sobre o livro dela que vai sair em Outubro, porque é o Melmoth. Eu já digo-vos quem é a autora. E eu fiquei fascinada, não só com a história, mas também gostei da opinião que ele fez sobre o livro. E eu tenho que ler aquele livro. Mas, eu estou a proibida de comprar livros de autores que tenho neste instante e não li. Portanto, estou a proibida. Eu proibí-me a mim própria. O livro é The Essex Serpent, de Sarah Perry. Que é ficção histórica. Só vi coisas boas. Eu adoro esta capa. E no tipo de cima esta capa tem aqui, tipo, escamas, quase. É brutal esta capa. O que não faz mal. Eu nunca tinha referado as guardas. Quer dizer, não tenho guardas, mas é como se estivesse. É brutal. Pronto. Eu como não compro também estes livros em hardcover. Portanto, o Melmoth, o paperback só irá sair daqui a um edital. Portanto, mesmo assim, eu já tenho este livro cá em casa desde o ano passado, na altura de ler. E, por último, quero começar a ler um livro da minha área. Eu também já tenho cá há algum tempo, porque eu tenho a impressão que já comecei a ler algumas partes deste livro. Mas agora é para ler de uma ponta à outra. Art Inc., da Lisa Congdon, uma artista americana. Que eu, por acaso, gosto bastante. Foi uma artista que começou já tarde na vida. Eu acho que foi depois dos 30 anos. 30 ou 40. Não tenho certeza. Aquela que se dedicou exclusivamente à arte. Este é um livro sobre, como diz aqui... The Essential Guide for Building Your Career as an Artist. Estes livros, às vezes, não têm nada a acrescentar. Outras vezes têm. Outras vezes são bons para relembrar coisas que nós já sabemos. E, pronto. Basicamente, é isso. É uma TBR muito... Como é normal aqui neste canal. Como é normal no meu canal. É uma TBR bastante ambiciosa. Mas, sinceramente, eu estava um bocado em certo o que pôr nesta TBR. Porque eu quero ler estes livros, mas tenho uma série de livros que não estão terminados. Ainda. Ainda não comecei a ler ali o livro da Juliette Marillia. Mas isto é médio aqueles livros que, quando pegar, leio de uma ponta à outra. Ainda tenho a Dora Welty e a Catherine Mansfield a ler. Espero, entretanto, terminar o livro da Anne Tyler. Acho que é o da Anne Tyler. O que é que eu tenho lá mais em cima? Também gostava de voltar a pegar, em Junho, na Jo and Didion. E realmente gostava de voltar a ler mais contos. Porque no mês de Maio não li muitos contos. Mas, é como eu digo. Isto é o plano. Estes são os livros que vão estar fora da estante. Mas, tudo pode acontecer. Vão ler algum destes livros? Já leram algum destes livros? Digam-me nos comentários. Se eu os ler, gostava que eu falasse sobre algum deles. Digam-me coisas nos comentários. E até ao próximo vídeo. Tchau. E aí Obrigado.